Vem comigo aqui, pessoal. Olha só, 62 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão-tanque e um ônibus na BR-050 nesta madrugada em Uberaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ônibus havia 61 pessoas e no caminhão apenas um motorista. A princípio, todos ficaram feridos, mas ninguém assim de forma grave. O trânsito precisou ficar totalmente interditado para quem segue de Uberlândia a sentido Uberaba. E agora, agora, apenas uma faixa está liberada. Então, atenção você que vai para Uberaba hoje. A Polícia Rodoviária Federal está controlando o fluxo de veículos e informou que o ônibus teria batido na traseira do caminhão-tanque, mas ainda não se sabe exatamente por quê, qual o motivo. O ônibus saiu de Trindade, em Goiás, e tinha como destino a cidade de São Paulo. Nós entramos em contato com a concessionária que administra a rodovia e estamos aguardando o retorno. Então, atenção, repito, você que está indo para Uberaba, o trânsito está aí, apenas uma faixa liberada, viu? Tenham todos muito em cautela.